Harper, incarnation of the Air Jordans. E eu não sei, Chip, eu posso gostar de estes tão bem como os que eu vi há há muito tempo. Oh, estes são bem chocos. Como é que é, meu people? Hoje estamos aqui para fazer um review de um mega, mega par. Eu fui buscar os Air Jordan 13 Chicago, lançamento de 2017. É a primeira vez que eu tenho este par na minha coleção e eu estou super, super contente por finalmente o ter conseguido apanhar, por um preço justo. Este foi daqueles pares que sofreu o efeito de Last Dance. O valor de resale disto praticamente duplicou no momento em que esse documentário foi para a Netflix. Para quem ainda não viu, se por acaso ainda não viram isso, eu não sei como, mas se ainda não viram, vão ver. Sem dúvida alguma que é dos melhores documentários que nós temos no tema desportivo, na Netflix, neste momento. Até mesmo para a malta que não está dentro do basquete, que não gosta muito do basquete, é pá, é impossível que tu veas aquilo e não te inspirares de alguma forma. Mais que não seja, para ver o que é que ele usava nos pés na altura. Este é um dos pares que mais aparece no documentário, porque saiu em 97, 98 e foi essa a época que eles gravaram o The Last Dance, a última dança, supostamente, do Chicago Bulls. A última época do Michael Jordan no Chicago Bulls, em que ele ganha pela sexta vez um campeonato e faz o 3P, o segundo 3P, época do Caraças para o Michael Jordan. Esta foi a colorway que ele usou na maior parte dos jogos que fez fora de casa. Em 97 e 98 nós tivemos o lançamento de 7 colorways originais neste modelo. Os Black Toe, que mais tarde iriam ser conhecidos pelo Zigat Game, o Chicago, os Flint, os Bread, os Playoffs, e depois tivemos dois Lows, uns que eram assim em Navy com preto e outros que eram o Chutney. Este foi o 11º modelo da linha Jordan a ser desenhado pelo Tinker Hatfield e porquê que isto é tão especial? A história feita entre o Michael Jordan e o Tinker Hatfield para a cultura sneakers é incrível. Já falei aqui no canal que o Tinker Hatfield foi praticamente o salvador da Nike, praticamente não, na minha opinião foi mesmo o salvador da Nike. Na altura em que o MJ estava presto a saltar fora da Nike, aparece o Tinker Hatfield com o Jordan 3 e a partir daí fizeram história. Este foi o 11º par a ser desenhado e qual foi a inspiração por trás disto? O Tinker Hatfield inspirou-se numa Pantera Negra porque supostamente o Michael Jordan lembrava-lhe de uma Pantera Negra pela forma de jogar. Em termos de design, mais uma vez, o Tinker Hatfield estava muito à frente do tempo. Nós olhamos para aqui e parece um par pesado, mas não, isto é super, super leve. Primeiro que tudo, o amortecimento era em zoom air, tanto na zona do calcanhar como à frente. Tu tens a tecnologia zoom. Se tu queres sentir o que era a tecnologia zoom naquela altura, os Jordan 13, este modelo está perfeito, tu consegues perceber o conforto que ele te trazia. O upper é todo em leather e por norma os Jordan 13 no toe box vêm com leather sintética, não é verdadeiro. E este não, eles trouxeram o mesmo leather verdadeiro, então tu consegues sentir que é mais moldável ao teu pé, é mais confortável o facto de trazerem leather verdadeiro. Tanto nesta parte lateral, nas partes laterais, como no toe box, temos leather verdadeiro, o que torna o par mais confortável. Particularidade incrível deste par é a midsole de ser em suede. Torna o par um bocadinho mais sensível, mas eu acho que isto dá um toque em termos de estética muito, muito forte. E é neste modelo que nós temos, para mim, a melhor sola de toda a linha Jordan. A outsole deste par é incrível. Nota-se claramente que é daqui que vem a inspiração na pata da Pantera. Eu não me lembro de ver o Jordan a jogar com o Jordan 3, com o Jordan 4, em 88, 89, 90, eu não me lembro, não tenho essa recordação. Mas em 98 lembro-me claramente de ele andar a destruir a malta toda em campo e lembro-me perfeitamente que os rappers usavam isto. E uma das particularidades que mais me saltava à vista aqui no Jordan 13 era o olho. Mais uma vez a inspiração na Pantera, trazer aqui o olho da Pantera, que vem em holograma. Nunca tinhas visto isto num par de ténis, muito menos num par de ténis de básquet. E o que é que acontece? Ao longo do tempo, ele começa a ficar baço, começa a ficar embaceado, deixas de ver tão bem. Tanto que ele já não se nota muito bem, o holograma cá atrás. O painel lateral, que a mim sempre me lembrou muito um colchão, ele aqui vai buscar a inspiração dos bigodes da Pantera. A única coisa que não me agrada muito neste par é a língua. Em dois aspectos. Primeiro, ok, tu vendo o par assim em mão, a língua está tranquila. Mas quando tu calças, ela fica mesmo assim, para fora. Isto nos anos 90 era fixe. É pá, hoje em dia eu já não gosto tanto das línguas assim saltarem tanto para fora. É que ela fica mesmo demasiado fora. Pá, se tu usas isto das calças por cima, não se vai ver. Mas quando tu usas calções, na minha opinião, não fica tão bem. E depois, é o facto da língua ficar sempre para o lado. Ela fica literalmente assim, de lado. Mas tirando isso, para mim, Jordan 3 é um par incrível. Pá, isto marca uma altura muito importante. Para além de ser a última época do Jordan nos Bulls, isto marca a independência da marca Jordan. A partir daqui, é a partir do Jordan 3 que a marca, o branding Jordan, fica à par. Tanto tu na altura tiveste um anúncio em que lhe chamavam, deram uma alcunha de CEO Jordan. A partir de agora, o Jordan tomou a posição... Michael Jordan é o CEO Jordan. Tem a liberdade de começar a criar o que nós conhecemos hoje. Na altura, isto até foi lançado com roupa, não foi só o par de tênis. Eles lançaram toda uma linha à volta disto. Fizeram bué, bué marketing. Isto teve um grande impacto na altura, em 98. Então, foi uma viragem super, super importante para a cultura naquela altura. Tiveste, inclusive, no filme do Spike Lee, We Got Game, um destaque mega, mega especial só de Jordan 13. Esse filme, também como sai em 98, criou logo ali um buzz enorme ao lançamento do Jordan 13. Tendo o Denzel Washington com isto no pé, claro que a popularidade do par iria subir muito mais. Esta, sem dúvida, é a minha colorway favorita de todos os Jordan 13. A seguir a isto, provavelmente, são os E-Gate Game. De 0 a 10, isto para mim é um 10, obviamente. A época de 97, 98, foi provavelmente a época que eu melhor me lembro de ver o Jordan a jogar. Foi a época que eu mais acompanhei, está mais viva na minha memória. E, na minha opinião, foi a época que eu mais gostei de ver o Jordan. Mesmo hoje em dia, olhando para trás e vendo os highlights e vendo os resumos e vendo os jogos novamente, rever os jogos, apesar de ele já não ter a agilidade que ele tinha quando era mais novo, era mais velho, ele aqui tinha 34, 35 anos nessa época, e ele jogava de uma forma super, super eficaz. Já não dava aquele espetáculo em termos de agilidade, mas era mais eficaz. Pai, resultou muito bem. E os resultados que ele teve nessa época também foram incríveis. E pela primeira vez, finalmente, tenho isto na minha coleção. Estou super, super contente por ter isto. Não sei quando é que voltamos a ter um release disto. Isto é um par de 2017. Talvez venhamos a ter isto nos próximos 2 anos, 2, 3 anos. É isso, meu people. Está feito aqui mais um mega, mega review deste par super importante, com uma grande história por trás. Mais uma vez o reforço. Se não viram Last Dance, vão ver. Se não viram Rigat Game, vão ver. É isso, estamos juntos. Até à próxima. Peace. E aí E aí E aí E aí